Hello! Hoje a gente vai falar de ficção científica. A gente vai falar de Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Eu, honestamente, não sou muito fã de ficção científica. A pessoa da ficção científica aqui é a Marina. Tenho que admitir que eu achei esse livro muito interessante. A Marina já não gostou tão. É, não é que eu não gostei. Assim, é um livro de 1953, então vamos vestir a capa dos anos 50. É um livro importante. Eu gostei da ideia do livro. Vivem num governo totalitário, em uma dimensão, que eu, aliás, achei muito engraçado, né? Porque ele falou desde 1990, aí eu lembrei que o livro era da década de 50 e as pessoas achavam na década de 50 que a gente ia estar voando. Ah, de Edson. De Edson. E os bombeiros, eles inverteram a sua profissão. Ao invés de apagar os incêndios, eles agora provocam os incêndios. De livros. Os livros são proibidos. Tem o Montag, que é um bombeiro. Ele conhece uma vizinha dele. Desperta no Montag. Coisas. Eu acho curiosíssimo ter sido escrito na década de 50, em que é quando a galera tá começando a perceber os riscos da tecnologia e o quanto a gente pode ficar imerso nessa tecnologia. E tem sempre alguém pra falar, não é verdade? No nosso caso, são as mães. Falam todo dia que a gente não laca esse celular. No caso da década de 50, foi o Ray Bradbury que escreveu esse livrinho aqui e que ele coloca... Nossa, é um mundo muito fantástico. É muito doido. Em que você tem... As paredes são feitas de televisões. De televisões. Bombeiros queimam livros. Eu foquei muito na parte dos bombeiros queimam livros. É, e queimam com as pessoas dentro. As pessoas não querem ir embora. Exatamente. Aliás, uma coisa que eu amei nesse livro é que ele tem citações maravilhosas e inesperadíssimas. Eles vão na casa de uma senhora que foi denunciada e ela cita duas pessoas que foram queimadas na Inquisição. Esse foi um dos casos que fez ele dar um clique aí que ele pensou, pô, a gente queimou a senhorinha junto e daí ele começa a questionar o que ele tá fazendo. A partir do momento que o Muntai questiona o que ele tá fazendo, ele começa a olhar os livros, dá uma olhadinha, né? Ele é um livro importante porque o Ray Bradbury lançou Tendência, entendeu? Esse é um livro de ficção científica soft e distopia. Distopia, né? O mundo contrário da utopia, com totalitarismo, autoritarismo. É... 1984 também é uma distopia. E a ficção científica soft significa quando o autor, ele foca no sentimento e nas relações em detrimento da tecnologia. Porque a tecnologia, ela existe no livro, mas ela fica em segundo plano. Porque o que fica é o sentimento desse cara... É, não é focado necessariamente em criar um mundo novo. Mas eu acho que é pegar aquilo que tá surgindo no mundo de então, né? No mundo do Bradbury e questionar. A tecnologia que pra ele é um patamar, é um ponto de discussão, assim. E é soft porque é... Ah, eu até achei isso meio bobo, mas assim, porque ele lida com as ciências macias. Que é a sociologia, a antropologia, a filosofia. Que é isso, né? Do questionamento. E o Bradbury fez... Uma das coisas legais que ele ficou famoso por escrever foi pegar temas da ficção científica hard e transformar em soft, como cápsulas em Marte, ou ainda do Homem à Lua, enfim. E daí ele transforma isso em pensar os relacionamentos e os sentimentos do protagonista ou dos personagens. Ele chegou a dizer que esse livro... Que as pessoas começaram a perguntar se isso tinha a ver com censura, como 1984, por exemplo. Ele negou e disse que isso é uma crítica ao mundo da televisão, onde as pessoas ficam conectadas na televisão. Até porque não existe necessariamente uma censura. As pessoas não leem mais os livros. A questão dele não é necessariamente a censura, mas o quanto a gente fica dentro da tecnologia e se esquece de viver. É, ele morreu em 2012, então acho que ele viu um pouquinho do que a gente tá vendo hoje. Mas acho que hoje ele tinha que fazer de novo esse livro aí, né? Que é televisão, quem é televisão na hora do dia? Ninguém. Liga pro WhatsApp. Esse livro foi adaptado pelo Truffaut em 1966 e virou um grande clássico do século XX. Ele ficou muito conhecido por essa obra, por essa crítica. E o final do livro é muito legal, assim, o post fácil, porque ele conta, ele dá uma porrada em todo mundo que quer criticar ele porque ele diz que o livro é dele, ele que fala, ele que quer, ele que monta e ninguém tem nada a ver com isso. Não, Fahrenheit 451 é a temperatura, porque nos Estados Unidos é Fahrenheit, não é grau Celsius. 451 é o batalhão dele. Isso, que se alguns outras pessoas fizeram alusão a ele, inclusive o Michael Moore com o Fahrenheit no 11 de setembro, o Bradbury ficou puto da cara, disse que ele não podia fazer isso. O Bradbury não gostou, falou que ele não tinha esse direito e meteu os cachorros, acho que ele era um pouco irritado. Ele é virginiano, tá? A gente tem um vídeo dos Sims aqui, eu procurei. E essa informação era ele levantíssima, ele brigou com o Michael Moore porque ele era virginiano, tenho certeza. Tu sabe disso. Ou vai ver, ele só brigou com o Michael Moore porque ele é que nem o Stephen King, né? Pode ser. Que é uma parada... Que também é virginiano. Fica aí esse link. Não pira. Não pira, Brasil. Mas esse livro, eu achei muito legal porque ele foi lançado em contos na Playboy, chamado The Fireman. Então era um... Ele lançava os capítulos. Que tem essa tradição de trazer vários textos incríveis. Playboy era um... Hoje em dia eu acho que não tem mais, né? Quando as pessoas dizem que leiam a Playboy pela entrevista, você pode começar a acreditar. Tem um livro do Bradbury que chamou Zen Arte da Escrita que ele conta como foi escrever todas essas histórias e conta um pouco assim. Fica de jeito. Eu gosto muito desse livro pela pegada temporal porque é um livro muito atual. Geralmente esses livros de questionamento de ficção científica permanecem atuais aí por um tempo. E é um livro clássico, né? É. É um clássico. Vamos lá? Ele é curtíssimo. Ele é curtinho, vale a pena. E assim, o protagonista... Aquela... Aquela. Leu um livro seríssimo, mas é isso que ela vai dizer. Muito fofo. Ah, é. Curto. Ah, sabe uma coisa legal? Uma curiosidade que eu achei maneira? Porque o nome do protagonista é Guy Montag. E ele encontra durante o enredo um professor aposentado chamado Faber. Que é um cara que lia livros, enfim. E eles se unem. E daí depois que ele escreveu esse livro, diz ele, que ele descobriu que Montag era uma fábrica de papel e Faber é a fábrica de lápis. Então o cara escreve no outro. Entendeu? Professor aposentado. Que máximo! Eu achei isso lindo. Então fica a dica aí da nossa ficção científica. Se você me recomenda aí... Eu queria trazer mais ficção científica para o canal, gente. Me ajude. Tá? Beijos. 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 Beijos.